Fábio Divulgações 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 Gosta de te mimar, é pepê aqui, é chuchu pra lá. Melhor abrir o olho porque é enrolação, tu tá levando o cara dela com o ricardão. Tua mulher gosta de te mimar, é pepê aqui, é chuchu pra lá. Melhor abrir o olho porque é enganação, tu tá levando o cara dela com o ricardão. O meu amigo é melhor abrir o olho porque é o manso que tem que se ligar. Todo mundo tá sabendo, tá comentando quando vê você passar. O meu amigo é melhor abrir o olho porque é o manso que tem que se ligar. Todo mundo tá sabendo, tá comentando quando vê você passar. Se te chama de benzinho, de neném ou de amor Vixe, é boy, vixe, é boy Fala que é pra academia, mas pra lá ela não foi Vixe, é boy, vixe, é boy Se te chama de benzinho, de neném ou de amor Vixe, é boy, vixe, é boy Fala que é pra academia, mas pra lá ela não foi Vixe, é boy, vixe, é boy Vixe, é boy Vem balançar Alô amigo Adriano Inácio Homem do empréstimo Chega pai, ajuda Amai Tem jeito de ficar Rio só da galera Rio só da galera Sou o rei da paquejada Vivo no desmantelo Curto a vida pelo mundo Só gastando meu dinheiro Derruba, põe, não faça Faça festa no puteiro Sou o rei da paquejada O chefe do rap O desculpa e restou Alô amigo Sargento Assim sai a louca da hora, viu? Vem, amigo Filho do rei Tenho menino já puxava a boiada Fazendo apoio nas festas da paquejada Nasci no mato, vou morrer no meu sertão Na vida de gato, sou doutor, sou campeão Desde menino já puxava a boiada Fazendo apoio na festa de paquejada Nasci no mato, vou morrer no meu sertão Na vida de gato, sou doutor, sou campeão E se tratando de mulher, sou o cara Sou conhecido, vaqueiro da mulher E se tratando de mulher, sou o cara Sou conhecido, vaqueiro da mulher Sou o rei da paquejada E for no desmantelo, curta a vida pelo mundo Só gastando meu dinheiro É o boi na festa, faça festa no pudeiro Sou o rei da paquejada O chave do raparinho Sou o rei da paquejada E for no desmantelo, curta a vida pelo mundo Só gastando meu dinheiro É o boi na festa, faça festa no pudeiro Sou o rei da paquejada E o som da galera Mais uma composição de Robinho da Patrão Como tá inspirado? Se for de mulher tá fazendo música Se é de boi ele faz Vaquejar não tá danado Baby Mix, filho do rei Desde menino já puxado a boiada Fazendo apoio na festa de vaquejada Nasci no mato, vou morrer no meu sertão Na vida de cada soldador, sou caminhão Desde menino já puxado a boiada Fazendo apoio na festa de vaquejada Nasci no mato, vou morrer no meu sertão Na vida de cada soldador, sou caminhão E se tratando de mulher, eu sou o cara Do rei da mulherada E se tratando de mulher, eu sou o cara Sou conhecido, paqueiro da mulherada Sou o rei da vaquejada E tudo desmantelo Eu sou o cara pelo mundo Só gastando meu dinheiro Eu sou o cara que foi na paz Faça festa no puteiro Sou o rei da vaquejada O chefe do raparigueiro Sou o rei da vaquejada E tudo desmantelo Eu sou o cara que foi na festa de vaquejada Vê se sobra alguma coisa pra nós Vem com rock andalha Vem com rock andalha Baby Pink's Filho do rei DJ Ricardo e o senhor Vamos lá no meio do Júlio Então nos livros Eita Coração velho apaixonado Corroca andalha Fazendo assim a música de Rosalto Silva Compositor Tá junto com a gente Vamos nós! Vamos nós! Tudo que eu queria agora é te abraçar e te beijar E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo Recale meus braços e jamais deixa fugir teu amor de mim A noite chegou, saudade apertou Olho na cama, não vejo você A noite não passa, sono não vem Meu corpo sente a falta do teu meu bem Saio pela madrugada, deito tão sem dono No tremendo abandono, você me deixou Chego no bar, peço uma cerveja Tento numa mesa e começo a chorar E a pergunta pro meu coração Coração me diz se vai ficar assim Com essa dor doendo em mim, machucando meu peito Coração será que ela está com outro alguém E que já se esqueceu dos meus doces beijos Tudo que eu queria agora é te abraçar e te beijar E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo Recale meus braços e jamais deixa fugir teu amor em mim Corroca ideia Falando de amor Vai do coração Eita, para a nossa barba de mim Gravando tudo Amigo Júlio Meu patrocinador forte Júnior do baratão dos livros Vai, Fortaleza, que ele abraçou DJ Ricardo e o som da galera E o som da galera Batiu o bebê Hashtag fazenda Fazer o quê? Dinheiro não é problema Batiu o bebê Hashtag fazenda Fazer o quê? Dinheiro não é problema Xã! Ai, carinho Amigo com o colorinho É Inácio da Lourdes Bem, o bimix O filho do rei Olho pro pasto Cheio de gato Com uma gata Na garupa Do meu cabalo Semado A paguejada Só vai dar meu paredão Quando chego na pista Já sabe Tem boluchão Olho pro pasto Cheio de gato Com uma gata Na garupa Do meu cabalo Semado A paguejada Só vai dar meu paredão Quando chego na pista Já sabe Tem boluchão E quando logo Tô diz Bateu E todo mundo Já sabe Quem é que foi E quando logo Tô diz Bateu E todo mundo Já sabe Quem é que foi Bateu Bebê Hashtag fazenda Fazer o quê? Dinheiro não é problema Bateu Bebê Hashtag fazenda Fazer o quê? Dinheiro não é problema Sucesso com rocangueira Alô suguida Fernandes Meu compositor Alô beijando da mídia Chega Que é som de divulgações É aquele abraço Meu irmão Rasga aí Bateu Bebê Hashtag fazenda Olha Fazer o quê? Dinheiro não é problema Bateu Bebê Hashtag fazenda Fazer o quê? Dinheiro não é problema Bateu Bebê Hashtag fazenda Olha Fazer o quê? Dinheiro não é problema Bateu Bebê Hashtag fazenda Fazer o quê? Dinheiro Chama Robin Isso é forró Cara Sucesso Pra galera Curtir e balançar Para o gol do Lourinho E nossos downloads Deixane Da mídia Chega Que é som de divulgações Chama aí Vai Vem pra nossa Olha o sonho Hashtag fazenda É o nome da música Vamos juntos Olha o amigo Alessandro Barraga Encontro das águas Em Barra Nova Vale Não sei Você diz que eu não presto Que eu sou ramaringueiro Que sou marido Puleiro Só pego pra galinha Veja minha negra Você sabia o meu defeito Eu sempre fui um sujeito E gostei de barriar Você diz que eu não presto Que eu sou ramaringueiro Que sou marido Puleiro Só pego pra galinha Veja minha negra Você sabia o meu defeito Eu sempre fui um sujeito E gostei de barriar Por quê? Eu gosto Gosto de ramaringá O que eu quero mesmo É negar É badia Pegar meu carro Ligar meu paredão No meio da multidão Com a mulherada Badia Por quê? Eu gosto Gosto de ramaringá O que eu quero mesmo É negar É badia Pegar meu carro Saí na sexta-feira Volta na segunda-feira Sem mulher pra perturbar Você me conheceu A noite de balada Na festa de baquejada O dia de mulher Por quê? Agora Você quer puxar Minha rédea Minha negra Tem um remédio É só você me aceitar Você me conheceu A noite de balada Na festa de baquejada O dia de mulher Por quê? Você quer puxar Minha rédea Minha negra É um remédio É só você me aceitar Cato da raga Encontro das águas Com o amigo Alessandro Lá de Barra Nova Um pequeno abraço Fim de rica Eu sou uma galera Eu sou uma galera Baby Mix O filho do rei Chame do rei Ó salvo o Silva Compositor dessa música Mais uma dele, hein? Você diz que eu não preste Que eu sou raparigueiro Que sou marido Puleiro Só preste Pra galinhar Beija minha negra Você sabe do meu defeito Eu sempre fui um sujeito E gostei de parriar Você diz que eu não preste Raparigueiro Marido Puleiro Só preste Pra galinhar Beija minha negra Você sabe do meu defeito Eu sempre fui um sujeito E gostei de parriar Porque eu gosto Gosto de rapariga O que eu quero mesmo Negar É badia Pega meu carro Pega meu paredão No meio da multidão A mulherada badia Porque eu gosto Gosto de rapariga O que eu quero mesmo Negar É badia Pega meu carro Saí na sexta-feira Volta na segunda-feira Sem mulher pra perturbar Você me conheceu Na noite de balada Curtindo em vaquejada Rudeado de mulher Porque agora Você quer puxar Minha regra Minha negra Então remédio Você tem que aceitar Você me conheceu Na noite de balada Curtindo em vaquejada Rudeado de mulher Porque agora Você quer puxar Minha regra Minha negra Então remédio Você tem que aceitar Para, amigo Ángela Lá da Barra Nova Juntamente com o amigo Alessandro Do paredão sem miséria A raga Encontro das águas Lá em Barra Nova Esse sim Tá com a gente aí Meu amigo Adil Alessandro Vem, gente E o som da galera E o som da galera Porra, cangalha E que cê tem Cuidado de um E que só quero Vida de casa Até o melhor É ser raparigueiro Quem quiser ter Contatio Fique solteiro Vida de casa Até o melhor É ser raparigueiro Mais uma Vida do Robinho Baby Mix Filho do Rei Caí na besteira De tentar amar Fazer mil loucuras Agir sem pensar Mas acordei Dessa ilusão Agora sim Eu tô bem feliz Corrindo a vida Como eu sempre quis Ser raparigueiro Quem quiser ter Contatio Fique solteiro Vida de casa Até o melhor Ser raparigueiro Quem quiser ter Contatio Fique solteiro Vida de casa Até o melhor É ser raparigueiro Fique solteiro Fique solteiro Fique solteiro Fique solteiro Vida de casa Melhor é ser raparigueiro Quem quiser ser raparigueiro Quem quiser ter Contatio Fique solteiro Vida de casa Fique solteiro Vida de casa Claude empreendimentos Essa é a tua cara Bora balançar Vai rabetão Vê se teu mundão Vai rabetão Com o bumbum no chão Vai rabetão Vê se teu mundão Vai rabetão Desce o bumbum no chão Vem Bora Julinho A pesada do momento Isso é porra canária Vem bumbum Filho do rei Filho do rei Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver nessa pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver nessa pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver nessa pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver nessa pelada Do chão na dão Por esse teu mundão Vai rabetão É se o bumbum no chão Do chão na dão Por esse teu mundão Vai rabetão É se o bumbum no chão Do chão na dão Por esse teu mundão Fique em Ricardo E o chão na galera E o chão na galera Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Do chão nadão, por esse tempo não vai rabir É se o bombom no chão do chão nadão Por esse tempo não vai rabir É se o bombom no chão do chão nadão Então, por esse tempo não vai rabir É se o bombom no chão do chão nadão Então, por esse tempo não vai rabir É se o bombom no chão Cai, pare, Douglas Minha bichinha balançando Tá balançado, irmão Já tá ali isso Essa aí sim, é só no swing Bora, meu amigo Adriano do Infléstimo Aí tem dinheiro Ajuda, pai Obrigado E o som da galera E o som da galera E o som da galera Por dois sentindo falta E o som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Poucas de batom no meu espelho E nunca tô no quarto Com o travesseiro É que tá ali jogado O que foi irado Já faz mais de um mês A última vez Mas parece que foi um hotel Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Alô, meu personista Pela Forroca DJ Ricardo E o som da galera E o som da galera Bem, bem, bem Pra tudo Hoje eu acordei sentindo falta Do som do chuveiro ligado O cheiro de shampoo Que perfumava o quarto logo de manhã Poucas de batom no meu espelho E no canto do quarto Um travesseiro é jogado Um pouco poeirado Já faz mais de um mês Mas parece que foi um mês Mas parece que foi um hotel E a saudade não me enganou Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio Que o resto você levou Vou rodar toda a cidade Te trazer de volta Meu amor Forroca Puxa, homi Isso aqui é forró DJ, Ricardo E o som da galera E o som da galera Alô, Júnior Baratão dos Líderes Jonas, cd, cd, cd É nóis Só roca o carro Puxa, Robinho Entrei na rua Tela com meu carro Rebaixado O som do porta-mala Escutando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente saiu na gandaia Fez garrafa de vinho Ficou mal intencionada Pediu pra ir o banheiro E de repente ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela fugiu Tá roxeda Tu nem medo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tu nem medo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Com coração que é vagabundo Vagabundo Ô mulher mais bandida do mundo Ô mulher mais bandida do mundo Esse é forró cangá DJ Ricardo e o som da galera E o som da galera Juno, baratão dos negros Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-mala Escutando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente saiu na gandaia Chegou a rapaz de vinho Ficou mal intencionada Pediu pra ir no banheiro De repente ela sumiu Quando ficou um buraco O outro cara ela fugiu Tá roxeda Tô nem medo Pode crer Você merece um prêmio Tá roxeda Tô nem medo Tô nem medo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Com coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Com coração que é vagabundo Vagabundo O다고 CD LF Sonic CD DG Ricardo e o som da galera Foi difícil pra você acreditar Que sou um cara bacana E quando a gente brinca Vê o que a gente ama Esquece logo isso E vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que sou um cara bacana E quando a gente brinca Vê que a gente ama Esquece logo isso E vem comigo aqui pra cama Que a gente ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Alô, seu Pedro DG Ricardo e o som da galera E vem comigo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que sou um cara bacana E quando a gente brinca E se vê que a gente ama Esquece logo isso E vem comigo aqui pra cama Por isso é que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Eita, balançado bom Na esquina do frango Parabéns, amigo Pedro O homem é foda na cama Por isso é que me ama Para balançar no forró Abração, amigo Dona Tônia E o som da galera E o som da galera Eu fui convidado para fazer o forró Na casa de maçã Eu nunca vi nada melhor Enquanto a mulherada Ia se preparando Bebida quente ou gelada Ia tomando Eu fui convidado para fazer o forró Na casa de maçã Eu nunca vi nada melhor Enquanto a mulherada Ia se preparando Bebida quente ou gelada Ia tomando Mas até que fim Chegou o grande momento Porroca a galera Tô tocando Desse jeito eu não aguento Mas fazer o que? Vim aqui para animar Prepara minha banda Que o show vai começar Tira, tira, tira Faz os tributes A mulherada Tira roupa Eu já tô querendo Tira, tira, tira Faz os tributes A mulherada Tira roupa Eu já tô querendo Eu já disse Tira, vai tirando Vai fazendo os tributes A mulherada Tira roupa Eu já tô querendo Bicho Tira, tira, tira Faz os tributes A mulherada Tira roupa E eu já tô querendo Bicho Bora balançar Essa aqui pra quem viveu Cabaré da vida Que hoje é coisa de massagem Tá tudo sofisticado Viu meu amigo? Valeu, obrigado Beijo, Ricardo E o som da galera E o som da galera Eu fui convidado Para fazer o borró Na casa de massagem Eu nunca vi nada a melhor Enquanto a mulherada Tira se preparando Bebina quente Corre lá dentro do manto Mas até que fim Chegou o grande momento Corroca galha Tá tocando Desse jeito Eu não aguento Vai fazer o quê? Vim aqui para animar Prepara minha banda Que o show vai começar Tira, tira, tira Faz os tributes A mulherada Tira roupa E eu já tô querendo Bicho Tira, tira, tira Faz os tributes A mulherada Tira roupa E eu já tô querendo Bicho Tira, tira, tira Vai fazendo os tributes A mulherada Tira roupa E eu já tô querendo Bicho Tira, tira, tira Faz os tributes A mulherada Tira roupa E eu já tô querendo Bicho Bola, DMC Simbora Jânio Júnior Maratão dos livros Só pra balançar Com o forró Cangária Mas um sucesso Cláudio Empreendimentos Chama Bora, Rob É do Cangária Na balança A TG, Ricardo E o som Caramba, galera E o som Caramba, galera Classificado o bar Abraça a menina Cris e Kelly Morro a candela Oh, 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 oh Daquele de manelado Todo pra fazer amor Oh, oh, oh Daquele de manelado Todo pra fazer amor Na vaquejada Quando chega o seu dia É aquela alegria É aquela animação Saiu na pista Corrido meu batisteira Vamos pegar a vaqueira Lá no meio do salão Tem o forró Com o beco samboneiro Puxando o forró maneiro Tá usando o paredão E o robinho Puxando o pole sem pena Vamos pegar a morena E linda meu coração Oh, oh, oh Daquele de manelado Todo pra fazer amor Oh, oh, oh Daquele de manelado Todo pra fazer amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Daquele de manelado Todo pra fazer amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Daquele de manelado Todo pra fazer amor Chama a rame Morro a candela E balança o oracol de empreendimentos E o som da galera E o som da galera Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baqueira de manelado Todo pra fazer amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Baqueira de manelado Todo pra fazer amor Baquejada quando chega o seu dia É aquela alegria É aquela animação Saindo na pista Com que do meu batisteira Vamos pegar a baqueira Lá no meio do salão Vem o bote O bote O bote O sambandeiro O chão O bote O bote O bote Ao som Do paredão E o bote O samba Bote Sem pena Pega a morena Ele na minha Versão Oh, oh, oh Baqueira de manelado Todo pra fazer amor Oh, oh, oh Baqueira de manelado Todo pra fazer amor Oh, oh, oh Baqueira de manelado Todo pra fazer amor Oh, oh, oh Baqueira de manelado Todo pra fazer amor Chama o rame Morra a candela Me balança É A peca era diferente Para o bote Bote lá Paredão sem miséria Damiro Alessandro Barraca em Contro das Águas Lá em Barra Nova Vamos juntos DJ Ricardo E o som da galera E o som da galera É o Viciogo Meu locutor Um abraço meu irmão Wellington Cedês MF Divulgações Tá com nós Se eu me atraso no trabalho Ela liga Esculhambando Todo barco Meus amigos Diz que tô rapariga Em casa Meu celular Não pode ter uma chamada Ela diz que É a esquina Me chamando Na balada Ciumenta demais É briguenta demais Se eu não amo A cessadora Já tinha lida Nas contas Ciumenta demais É briguenta demais Eu sei o que ela quer Ela quer levar Olha mulher Mulher Eu não sou rapariqueiro Mulher Mulher Eu não sou rapariqueiro Olha mulher Mulher Eu não sou rapariqueiro Já que estou com a fama Vou partir lá Vou ver Vai ser chuva de uísque É de coijero É uma rapariga Presta do dinheiro Estou postando vídeo Olha o desmanteiro Pra você aprender O que é ser rapariqueiro Vai ser chuva de uísque É de coijero Eu ponho rapariga Gasto do dinheiro Estou postando vídeo Olha o desmanteiro Pra você aprender O que é ser rapariqueiro Chama, Rami É o bispo Eu estou meu padrão Para o Elton CD Sem minhas vindicações DJ Ricardo E o som da galera E o som da galera Se eu me atraso Do trabalho Ela liga Esculhambando Todo bagulho Meus amigos Estou raparigando Em casa Meu celular Não pode ter uma chamada Ela diz que é asquenga Me chamando Pra balada Se inventa demais É briguenta demais Eu não amo a sença Não beijar de alidade Nas contas Se inventa demais É briguenta demais Eu sei o que ela quer Ela quer levar E cai Olha a mulher Mulher Eu não sou raparigueiro Mulher Mulher Eu não sou raparigueiro Mulher Mulher Eu não sou raparigueiro Mas já que estou com a fama Vou partir lá Com o futeiro Vai ser chuva de uísque É tipo um gelo Eu com a rapariga Gastando dinheiro Estou postando vídeo Olha o desmantelo Pra você aprender O que é ser raparigueiro Vai ser chuva de uísque É tipo um gelo Eu com a rapariga Gastando dinheiro Estou postando vídeo Olha o desmantelo Pra você aprender O que é ser raparigueiro Se chama Abração, meu amigo Guto, você bebe Bora, Janis, da mídia Chama aí, vai Porra, trindade Tá balançado, bom Olha, trindade E o som pra galera E o som pra galera Faz tempo Faz tempo Que o nosso amor Não é o mesmo Faz tempo Todo sabe Não é mais segredo Sem sentido Esse amor Não dá mais É corrom Que a galera Ao vivo É mais um sucesso É nossa É minha filha Do Robin É assim Alô, Alessandro Barraca Encontro das Águas Marra Nova Aquele abraço, meu irmão Por favor, tenta o motivo Que eu estou aqui Depois de tantas minhas Eu vou desistir Eu já tentei demais Você não foi capaz De emendar Aquilo que me prometeu Eu tenho que compreender Você tem que compreender Pra no futuro Nenhum dos dois Nenhum dos dois Não dá mais Não dá mais E eu solto a galera Por favor, tenta o motivo Porque eu estou aqui Sem mim Siga seu rumo Vai ser melhor assim Faz tempo Faz tempo que o nosso amor Não é o mesmo Faz tempo Todos sabem Não é mais segredo Sem sentido Esse amor Não dá mais Faz tempo Faz tempo que o nosso amor Não é o mesmo Faz tempo O todo Todos sabem Não é mais Segredo Sem sentido Esse amor Não dá Mais Mais um sucesso No Corro Que galha Chama aí Bem-vindos Com o filho do rei Para Adriano Inácio O homem do empréstimo Julio Mítia Vai com a gente Vamos lá, Julio Alistair Cordeon O DJ Ricardo E o som da galera E o som da galera